É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, abra a safada, as tatuagens Tu não sabe se o ponte é playboy ou se o moleque é proceder O quarto roda e cortado, o cordão é cartier O puto pitago ouvido quer paz nossa ligação É que o moleque tá quebrado É que o moleque tá quebrado É mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão, é mochavão É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço várias tatuagens É mochavão, mochavão, é mochavão É mochavão, 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 mochavão É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden É o novo naipe do Bin Laden É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço várias tatuagens Tu não sabe se o moleque é plebói ou se o moleque é proceder O quarto roda importado, o cordão é cartier O bruto que tá no ouvido é o bruto que tá no ouvido É que o moleque tá quebrado É mochavão, é mochavão É que o cabelo cortadinho é o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstro, no braço várias tatuagens É mochavão, mochavão, mocha, mocha, mocha É mochavão, 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 mochavão É mochavão, mochavão, mochavão